Fortes ventos que acredita-se tenha sido um tornado destruiu parte da capela na comunidade de São Brás, no interior de Pato Branco. Os ventos arrancaram as tesouras da capela, pesando centenas de quilos construídas em madeira maciça. A casa ao lado, onde antigamente funcionava a escolinha da comunidade, também teve o telhado arrancado. Nós estamos aqui no interior da capela, onde nós temos uma ideia do prejuízo provocado pelo vento. Exatamente a metade do telhado foi simplesmente arrancado. Seu Antônio Bugues falou pela comunidade, contando que as tesouras do telhado foram levadas para longe, algumas encontradas a 300 metros do local. Foi num bump, né? Segundinhos aí. Questão de segundos, né? Arrancou tudo, né? Tudo, tudo. Inclusive arrancou com tesoura e tudo, ali que não se acha tesoura para preparar. É tudo madeira antiga, né? Madeira forte, né? E levou... Levou para longe? Ah, uma parte ficou em roda aí, mas uma parte foi a 300 metros daqui. E pé de vento, hein? Pé de vento. E a casinha do lado também destruiu. É a antiga escola, né? A antiga escola levou a parte de cima, praticamente tudo embora, né? Inclusive a comunidade está se preparando para o churrasco no próximo domingo. Para o almoço domingo, né? Vai ser mantido igual, porque o pavilhão vai ter todo... Claro, claro. Agora é que vamos ter que fazer, né? De eninho para consertar. Agora devagarzinho vamos ter que fazer. Mas um detalhe não passou despercebido. Se por um lado, a força do vento arrancou as tesouras do telhado como se fossem de isopor, no altar tudo permaneceu intacto. As imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma capelinha com a Sagrada Família e a imagem de Frei Policarpo. Em um porta-retrato, pesando apenas alguns gramas, não se moveu um milímetro. Tudo ficou exatamente no lugar. Coincidência ou não, neste dia 4 de outubro é aniversário de morte de Frei Policarpo, falecido há exatos três anos.